Reabrir o Museu de Arte do Espírito Santo, o MAIS é importantíssimo porque ficou quatro anos fechados, sendo a cidade um ambiente que precisa de atividade cultural e o MAIS é um prédio de 1925, então de 1925, um prédio histórico, 22 anos de museu, estava fechado, então estamos reabrindo com uma exposição maravilhosa de muitos artistas capixabas, valorizando o artista capixaba, Eupide Malakia, de Unísio Del Santos, são os artistas que dão base aos outros artistas que estão aqui fazendo essa exposição, então é muito bom a gente poder valorizar a cultura, época de, nós estamos vivendo agora uma época difícil, as pessoas, muitas se afastaram por questão de isolamento e nós estamos com muito jeito fazendo um trabalho de convivência com a pandemia e se alimentar de cultura é fundamental para que a gente possa formar a nossa personalidade. Legenda Adriana Zanotto